Bom, primeiro a gente vai colocar leite em um recipiente. Vamos colocar também leite condensado. Agora a gente vai misturar o leite com leite condensado. Agora em outro recipiente a gente vai bater três ovos. Agora a gente vai colocar açúcar no prato e um pouco de canela a gosto. Não tem a quantidade certa porque é só pra empanar depois da rabanada. Agora a gente vai cortar em fatias. Eu peguei essa baguete. Pode ser baguete ou pode ser também o próprio pão pra rabanada. Mas como eu não achei, eu peguei a baguete mesmo. Então vamos cortar. Como a minha era pequenininha, eu peguei duas. Se vocês quiserem fazer uma receita maior, é só duplicar os ingredientes. Então a gente vai pegar o pão, vai passar por essa mistura de leite e leite condensado rapidamente. Vamos tirar o excesso. Agora vamos passar nesse ovo batido. Tirar o excesso. E vamos levar pra fritar em óleo quente. Sempre que a gente tirar da panela, coloca no papel toalha pra ele ir absorvendo o óleo do pão. A gente vai fritando o pão até ver que ele tá nesse ponto de dourado. Último passo é só pegar a rabanada, passar aqui por esse açúcar e canela, essa misturinha. Colocar aí um recipiente e servir. Colocar aí um recipiente e servir. Colocar aí um recipiente e servir.